Vamos conhecer agora Edson Sante, o Sidão. Ele é atleta de handbike e eu vou contar para vocês, é muito difícil andar naquele negócio. Vamos lá ver? A ideia é o seguinte, como que surgiu o lance de fazer essa parte de handcycle, né? Eu tentei fazer algum esporte depois de um tempo de atendimento clínico, aí o médico aconselhou, falou, ó, você está muito sedentário, vai fazer alguma coisa de esporte. Eu comecei a tentar fazer natação e tudo mais, mas aí optei pela handcycle, procurei aqui no Brasil onde tinha um pessoal que já tinha esse tipo de bicicleta, né? De bike. E aí encontrei a handcycle e falei assim, bom, eu acredito que eu vou me adaptar a isso daí. Aí fui lá fazer um teste com o pessoal, um pessoal aqui de São José dos Campos. A handcycle, como que eu poderia apresentar para você? A bicicleta a gente pedala, né? Porque a gente põe os pés lá e tem movimento central e a gente pedala. Aqui a gente brinca que na handcycle, como a gente faz com as mãos, a gente mandala. O que é mandala? Vocês podem ver que tem esse movimento aqui. Eu faço um movimento circulatório de mexer as mãos como se eu estivesse remando. Então a gente brinca que a gente mandala. Olha, o handcycle para mim, a bicicleta, a bike, a magrela, não sei como que você quer que mencione isso, mudou a minha vida de zero a cem. Foi uma coisa muito radical que foi mudada. Por quê? Eu era um cara que não fazia nada, achava que pelo fato da deficiência eu não podia fazer mais nada. E ao contrário, cara, tem muita coisa para a gente fazer, tem muito exercício para a gente fazer. E a bike melhorou 100%. Hoje eu sou um cara mais ativo. Pô, hoje eu sou um cara que eu saio de casa e ando 13, 15, 16 quilômetros, 20, faço prova de 21, faço maratona, faço meia. E na boa, no primeiro momento, eu até já brinquei, na primeira prova que eu fiz, que eu achava que era um super-homem, eu não conseguia andar 3 quilômetros. Hoje não, é uma mudança radical. Fisicamente, eu estou muito bem. Por mais que eu esteja gordinho, você fala assim, realmente você está bem, você está gordinho. Mas eu sou um gordinho sadio. Bom, o que mudou no Edson praticamente foi tudo. Porque ele tinha uma vida muito sedentária, como ele teve polio quando criança. Ele acabou ficando muito em sofá, não queria mais sair de casa, não tinha muita motivação. E a bike trouxe para ele uma certa liberdade. Então, hoje, ele se sente mais livre e mais disposto a praticar esporte, por tudo que o esporte proporciona para a gente. Eu encontro muita gente na rua. E é legal que é o seguinte, eu sirvo um pouquinho de inspiração para essas pessoas. Porque a pessoa fala assim, pô, eu estou lá sem fazer nada. E o cara aí está, a gente brinca que o mal acabado está andando de bike. Beleza, é isso mesmo, é essa parte. E eu brinco que é o seguinte, até quando a gente sai, eu e a Tina, eu falo assim, cara, eu estou conhecendo tanta gente. Mas o pessoal, eu não conheço todo mundo, eu sou péssimo em fisionomia. Então, a pessoa chega, ou Edson, ou Cidão, ou isso, ou aquilo, ou outro. Eu só cumprimento daqui, cumprimento de lá, mas eu nunca reconheço as pessoas. Amizade de bike. Muitas. A gente pode ver que eu conheci vocês. O pessoal aí está junto comigo, cruza na rua, vamos lá. E é legal que é o seguinte, o turminho unido, esse pessoal de bike, é muito legal. Porque você acaba saindo, começa um, começa dois, de repente você vê, você está em uma turma toda. E o pessoal aí tem muitos passeios de bike hoje, que eu aconselho você dar uma procurada aí na internet. Cara, você pode pedalar todo dia e a hora que você quiser. Então, amizade de bike é um negócio que cola, viu? Que cola e é legal. Aconselha. O pessoal brinca aqui que se conselho fosse bom, o nego vendia, né? Então, eu queria vender uma ideia para você. Por que que você está aí, sentado no seu sofazinho, só tomando umas, comendo, né? Eu também faço isso. Mas eu cheguei e parti para um lado de fazer algum exercício. O beneficiário vai ser você, o benefício vai ser só para você. Entende isso, tá? Então, eu te dou esse conselho. Faça algum exercício, faça alguma atividade física, vá para a bike. Ah, mas eu não posso, eu ando de cadeira. Cara, aproveita as rodinhas da cadeira, transforma as rodinhas da cadeira numa rodinha de bike. E aí você toca, toca a sua vida. Cara, pedalar ou mandalar, no nosso caso, é a melhor coisa da vida. O programa acaba por aqui. Mais semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, viagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente, vamos pedalar. Fica com a gente, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti